Capitão aqui! Galera, eu decidi gravar sobre este assunto do título do vídeo, pois está sendo algo bem pertinente aqui no canal E recentemente, como eu comentei com vocês, essa nova atualização de Grounded, update 1.3, tem sido um update polêmico, digamos assim Um update crítico, porque a Obsidian está apostando em trazer umas mecânicas de evolução do personalizar barra criativo E eles estão com esse slogan de uma nova forma de se jogar, mas a gente ainda nem sabe o conteúdo total dessa atualização E algumas pessoas já tiraram as suas conclusões, é por isso que eu peço para vocês esperarem um pouco E vamos ver tudo que vai estar na atualização em si, né? Mas eu achei pertinente trazer esse conteúdo aqui para vocês, essa discussão, esse bate-papo Porque é sério, às vezes eu não consigo entender alguns comentários E eu preciso falar sobre isso, afinal vocês são a minha comunidade E eu quero entender o que acontece, o que se passa E bom pessoal, já vou deixando gostei nesse vídeo se possível E se inscreva aqui no canal, caso eu não seja inscrito Para não perder nenhuma novidade de Grounded e de outros jogos também aí do Xbox e novidades Então vamos lá comentar sobre esse assunto Bom, desde que saiu esse teaser trailer da atualização de Grounded Que eu vou até deixar de fundo aí, ilustrando E depois eu vou deixar algumas gameplays e trailers aqui do canal Bom, desde que saiu, muita gente ficou, trouxe comentários aí no canal, né? Sobre o conteúdo em si, várias opiniões diversas Afinal é um conteúdo que realmente vai gerar esse tipo de reação do público, né? Mas o que eu já cansei de falar para vocês aqui Eu já trouxe dezenas, centenas de vezes no canal É que a Obsidian não vai parar por aqui E que a tomada de decisões do estúdio Depende única e exclusivamente deles, é claro Em conjunto com a comunidade Eles vão sempre tentar fazer o que é melhor para a comunidade Às vezes a gente vai ter uma atualização mais focada em construções Ou coisas de mecânicas E outras vezes a gente pode ter uma atualização mais focada em áreas novas Bosses e por aí vai E às vezes também a gente pode até receber atualizações Que englobam mais um pouco de cada coisa, né? Que é o que eu estou achando que vai ser essa atualização Mas ainda, como eu disse para vocês, nada confirmado Aliás, semana que vem a gente deve ter novidades mais concretas E a gente está chegando cada vez mais perto de saber o conteúdo principal dessa atualização em si Então não se esqueçam de ficar ligados aqui no canal Mas eu decidi trazer esse assunto porque Às vezes eu vejo alguns comentários De um público mais exigente, digamos assim, entre aspas Que eu não sei exatamente o que essa galera quer E se você está identificando com isso E você quer trazer algum comentário relevante aí abaixo Respeitando a todos Eu vou adorar ler e tentar entender o que se passa Porque algumas pessoas chegam aqui no canal e comentam Ah, coisas como um boss ou dois bosses novos É algo murcho É algo que não vai mudar muito o jogo E aí eu fico pensando Cara, como assim? Área nova e boss novo não é o suficiente para vocês? E alguns outros comentários também No sentido de que Essas mecânicas novas Que eles trazem Tipo a Super Dump Ou até mesmo quando eu falo de montarias Algumas pessoas acham que isso não é suficiente Que isso não é bom e não é legal para o jogo E eu fico assim Muito sem entender o que algumas pessoas esperam para o jogo, sabe? Porque se áreas novas Bosses e mecânicas novas não são o suficiente O que será que é suficiente para essa galera? Eu realmente não sei, sabe? E com relação à história também É o que eu sempre falei para vocês O diretor do jogo já deixou bem claro Que eles estão sim Trabalhando em alguma nova história para o Grounded Nós já sabemos também que no futuro Nós teremos uma série de TV animada Que será totalmente canônica E interligada com o jogo E eu acho que isso por si só Já é a confirmação de que sim Nós vamos ter mais histórias Nós vamos ter mais conteúdo de lore Sendo agregada para o jogo O próprio líder de comunicações do Grounded De marketing Certa vez ele disse que o mundo de Grounded Estava expandindo E assim pessoal Essas coisas todas demandam tempo Todas essas coisas levam tempo para serem feitas É só vocês analisarem por exemplo O tempo de espera para 1.0 Que foi a versão completa da história base do jogo Nós tivemos aí dois anos de prévia do Grounded E antes desses dois anos Tivemos pelo menos dois anos De desenvolvimento a portas fechadas do jogo também Então histórias novas Conteúdos gigantescos Demandam bastante tempo sim Para serem feitos E nada impede da Obsidian Alimentar, suprir a comunidade Com outros conteúdos Até a chegada desses novos conteúdos E isso eu vejo da seguinte forma Novas áreas Novos bosses Novas mecânicas Que é exatamente o que eles estão fazendo E é por isso que eu fico nessa dúvida O que será que essa galera Mais exigente Entre aspas Está esperando para o jogo Porque pessoal Sinceramente se isso não é o suficiente Para vocês Talvez você está se identificando Com esse sentimento Eu sinceramente não sei O que será E emendando nesse assunto Eu acho que as pessoas Que geralmente comentam isso Elas tem uma visão relacionada A sequência Grounded 2 Alguma coisa assim Porque eu já notei Que normalmente As pessoas que tendem A pensar dessa forma Elas já tendem a pensar Em uma sequência do jogo E bom Esse assunto eu já até comentei No canal anteriormente No passado E vou comentar brevemente Aqui de novo Esqueçam Grounded 2 Por agora Tire esse pensamento Completamente Da sua cabeça Da sua mente Não pense em Grounded 2 Agora Pois a Obsidian Não vai fazer isso Eles já deixaram Bem claro Que uma sequência Do jogo Ou algo assim Não é algo Que está no plano Deles atual E a própria Microsoft E o Xbox Game Studios Deixa isso muito claro Também É igual o CFTives Vamos comparar Mais uma vez Aqui com o CFTives Eu sei Eu sei É um jogo Totalmente focado Em multiplayer Mundo aberto Tudo mais É outra pegada Com servidores ativos A todo momento Não tem muito a ver Com a história Que o Grounded Traz Sim Eu sei disso Mas O escopo do jogo O escopo Dessa divisão Do estúdio E a forma Como a Microsoft Lida com atualizações De conteúdo Do CFTives É bem comparável Com o Grounded Sim Afinal Essa visão De comunidades E atualizações É o que o Phil Spencer Sempre diz Em qualquer entrevista Em qualquer coisa Que ele participe O Phil Spencer Líder De toda a divisão Completa Do Xbox Então toda vez Que ele tem oportunidade Ele sempre Compara esses jogos Também Então nada mais justo A gente comparar Aqui né E estes jogos São jogos Que já estão no mercado Há muito Muito Tempo E continuam sendo Atualizados E continuam recebendo Conteúdos novos E simultane a isso Outros estúdios Estão fazendo jogos Novos Estão fazendo experiências Triple A's Jogos lançamentos O próprio Starfield Hi-Fi Rush Forza Motorsport E por aí vai São exemplos Desses jogos Então é bem simples Sabe De entender A dinâmica Dos estúdios Do Xbox E essa questão De lançamentos É bem claro Tudo muito claro Dentro do Xbox Hoje E a Obsidian Também já deixou Isso claro Várias vezes A única dúvida Que fica É com relação Ao tempo de vida Desses jogos E como que cada estúdio Vai trabalhar As atualizações Por exemplo O Grounded Pode ser que chegue Daqui a um ano Daqui a dois anos Eles resolvam Parar com as atualizações Pode ser que o Adam Brannick Esteja Já meio que cansado Dessa parte Ou que talvez Ele tenha feito Tudo que ele gostaria De fazer para o jogo E aí eles vão Anunciar isso Em algum momento Vão lançar Uma última atualização Coisas nesse sentido Isso sim Pode acontecer E a gente pode Acabar recebendo Essa notícia Daqui a um longo Tempo para frente E aí sim Quem sabe Talvez Depois dessa Finalização do jogo Depois dessa Comemoração também Digamos assim Quando esse dia chegar Aí pode ser Que eles anunciem Mais posteriormente Uma sequência De Grounded Alguma coisa assim Nada impede isso Outra coisa também Que eu acho Que as pessoas Às vezes Acabam se bloqueando Ao pensar em histórias Novas É com relação Ao próprio final Do jogo Eu sei que a história Do Grounded E o próprio final Do game É muito bem amarrada É uma história Que tem o seu início Meio e fim E pronto As coisas estão resolvidas Quando você conclui A história Sabemos que tem dois finais O final feliz E o final triste Mas vamos considerar O final feliz Nesse caso E até mesmo O final triste Ele meio que encerra As coisas Finaliza as coisas De uma forma Bem redondinha Mas sim pessoal Existem espaços Sim Para novas histórias Eu vou dar Alguns exemplos aqui De coisas que a gente Já tem no jogo em si Que não foram Muito bem explicadas A primeira delas A mais gigante De todas A meu ver É a questão Daqueles quatro adolescentes Desaparecidos Da caixa de leite Que a gente encontra No jardim E algumas outras evidências Sobre eles também Esses adolescentes No final da história O Endel Dá a entender Que eles estão mortos Que eles foram raptados E que ele não sabe deles Ele acredita Que estão mortos Mas isso fica Jogado ao ar Isso fica Sem respostas Concretas E talvez Essa série de TV animada Tenha muito a ver Com essa história Desses adolescentes E talvez Eles interliguem isso Totalmente com o jogo No futuro Isso é uma coisa Que eu aposto muito E eu acredito Que vai ter um pouco Disso sim Ou talvez Tudo isso Que eu estou falando Para vocês Outra coisa Muito interessante Também É a questão Da cápsula Das crianças Do começo Do jogo Que a gente Começa E tem um quinto Local nessa cápsula Porém Só chegam Quatro adolescentes O Peach A Willow O Max E a Hoops Talvez Possa ter sim Um quinto personagem Que foi enviado Por aqueles cientistas Da Omnit Da história Dos sonhos Que a gente vê Que a gente Recorda Ao longo da história Do jogo Pode ser Que eles tenham enviado Um quinto personagem E esse personagem Acordou antes De todo mundo E ele Por algum motivo Desapareceu Ou acabou Sobrevivendo Sozinho E a gente Não faz ideia De quem que seja Ou talvez Pode ser que não tenha Nada com relação A esse quinto personagem Da cápsula Mas eu acho Isso muito difícil Eu acho que Tem alguma coisa Nessa história Aqui sim E que talvez A gente vai descobrir No futuro Outra coisa Muito legal Também é a questão Do estagiário O estagiário É um personagem Ali Um estagiário Da Omnit Que ele deixou Vários vestígios No jardim Você encontra Os arquivos dele Em vários locais Do jardim E ele é um personagem Muito louco Com muitos detalhes Muitas informações Sobre ele E eu acho interessante Ter tanta informação Sobre esse estagiário E ter sido ele Que criou aqueles Totens de formiga Aqueles locais misteriosos De totens Que a gente encontra Por aí E a gente simplesmente Não ter visto ele Até hoje Pode ser que em algum momento A gente tenha alguma história Que tenha a ver Com esse estagiário Talvez a gente encontre ele Vivo ou morto E talvez isso gere Algum tipo de consequência Alguma história nova Não sei Alguma coisa nesse sentido Pode acontecer Talvez ele tenha a ver Com essa questão No quinto personagem Também Acho difícil Porque os arquivos Contam histórias De bem antes Mas vai saber Pode ser que ele escreveu Algumas novas Não sei Alguma coisa nesse sentido Tudo pode acontecer Com relação a isso E sim Várias outras coisas Também Que nem estão No jogo em si A Obsidian Pode simplesmente Dar a louca E fazer Eles podem simplesmente Estar preparando Várias histórias Eu já cansei De mencionar Aqui no canal Também Em lives Quando a gente Está batendo papo Sobre esse assunto Que eu acho Que seria muito legal Se surgisse um novo problema No jardim vizinho Ou até mesmo No jardim atual Que a gente tenha E o Endel Simplesmente decida Se encolher novamente E chame as crianças Para resolver esse trabalho Sabe Alguma coisa nesse sentido Novas histórias Que sejam totalmente Fora da caixinha Digamos assim Também estão aptas E também podem chegar No futuro Então o que eu quero dizer Para vocês pessoal É que a Obsidian O Xbox Os estúdios E tudo mais Os desenvolvedores E por aí vai E eu estou falando Isso aqui para vocês Já deixamos muito claro Tudo isso Que o Grounded É um jogo Serviço Entre aspas É um jogo Que ainda tem muito A oferecer E muito vai chegar Ao longo Dos próximos meses E eu acredito Que anos E eu acho que Quando chegar a hora De encerrar esse projeto De encerrar Tudo que o diretor Do jogo Quer fazer Para o game E vale lembrar Que ele já falou Várias vezes No passado Que ele gostaria Muito de trazer New Game Plus Chuva Mudanças climáticas Montarias E por aí vai Quando ele conseguir Trazer toda essa visão Dele para o jogo Aí sim A gente pode esperar Uma possível Continuação E a finalização É claro De Grounded Mas até lá Para ser Para ser suficiente Para ser suficiente Digamos assim Talvez esse sentimento Esteja ligado A frequência De atualizações Porque talvez A pessoa gostaria Que fosse Ainda mais rápido Os updates Mas é aquilo Que eu sempre falo Aqui no canal Também Esse é um assunto Também Que eu já trouxe Várias vezes O Grounded Comparado A qualquer Outro jogo Survival E até mesmo Outros jogos Do mercado Ele não fica Muito abaixo Da média Não E eu acho Que vocês Têm que reconhecer Isso A frequência De atualizações Às vezes Decepciona Um pouco Mas Querendo ou não Eles estão sim Sempre mantendo A comunidade E fazendo o melhor Que eles podem E bom Era isso pessoal O vídeo Tá ficando Até longo Demais Mas eu acho Que eu consegui Trazer a visão Que eu gostaria De trazer Para esse vídeo E os comentários Eu espero que você Tenha assistido Até o final E tenha curtido Deixa aí abaixo O que você acha Desse assunto Você concordando Ou não Com essa questão E era isso Eu vou ficando por aqui Valeu falou E até o próximo vídeo